Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abra o seu coração Amo você E decidi perdoar Não aguento mais a solidão Já deixei teu nome no clarão da lua Pra todo mundo ver Colei frases de amor no último na rua E falei na TV Que eu encostei mas não tranquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher Nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa É mar que não desata Teu amor É ouro que é luz e ilumina minha vida Sem esse amor Sem esse amor Eu nasci pra te amar Da lua pra todo mundo ver Pulei frases de amor no multidor na rua E falei na TV Que eu encostei mas não tranquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher, nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa, é mor que não desata o teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Esse amor É chuva que não passa, é mor que não desata o teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Olha amor Eu te dei mais uma chance e não adiantou Investi neste romance e você nem ligou Me mostrando que eu não devia mesmo Confiar em você Você usou O meu sentimento mais bonito e apagou Todo fogo que queimava o meu corpo Só que agora te apaguei dentro de mim Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade Você vai chorar de saudade Vai chorar 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 de saudade Vai chorar 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 de saudade Prefiro te perder Do que viver assim Tão desprezada Eu não mereço ser Tão malmada Sozinha eu quero estar Com o novo amor que chega Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade De saudade Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar de saudade Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar de saudade Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar de saudade Vai chorar Hoje cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito Me faltou eu Essa praça vai chorar mais uma vez Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver longe de mim Nem sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar O jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver longe de mim De mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar O jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito Hoje, cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito 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 Gatinha manhosa Te dei meus beijos Quando você me pediu Te dei meu corpo quando estava afim Fiz coisas absurdas e sem fazer Por esse amor só não matei e nem roubei Até dos meus amigos eu me afastei Deixei de lado tudo e sempre gostei Lutei pra ser bem mais do que você sonhou E em troca recebi a dor Me joga fora como se joga um pedaço de papel Quando me encontro eu viro a cara Finge que não me conheceu Hoje eu não sinto, eu não presto Não sou nada pra você Deixei de lado tudo e sempre gostei Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Em troca recebi Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Que eu Que eu Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto ver Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sai daqui e eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda no ar Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda no ar É o povo, mas luz com mente É só o povo Com muito carinho pra você E pra essa galera linda Quem sabe pode cantar, hein? Saiba que eu sempre quis Fica perto de todos vocês Fica perto de todos vocês E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda no ar Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda no ar Na praia, nós dois Você curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez Você se volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vai, vai Vai procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merece Então vai, vai procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu E pela última vez Você se volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vai, vai procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merece Então vai, vai Vai procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Não vale nada Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Nada, nada Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Não quero esse lanche De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida É aviões no forró Volume 2 Não quero ficar com esse jogo De cartas marcadas Ela fica com tudo E eu não levo nada Só me resta saudade Quando você se vai Não quero esse amor De metade Esse gosto de mel Essa coisa exerga Esse amor de mantel Você vem minha vida E eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu falei Aviões do forró Volume 2 A diferença Tá no ar Não quero esse amor De metade Esse gosto de fel Essa coisa incerta Esse amor de model Você vem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu quero esse lance De bola dividida Você é minha vida Eu falei Aviões do forró Volumes 2 Forró 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 Caricia 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 O que vou fazer da vida sem você Já não sei o que fazer Pra triplar a solidão Ainda guardo aquela foto 3x4 que você me deu É tudo que eu tenho pra matar a minha saudade E vai me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louca Tudo é triste sem você O mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você O gosto do teu beijo Tá faltando você Pra associar o meu desejo Tá faltando você Pra sentiar a minha cama Nos braços da mulher que ainda te ama Tá faltando você O gosto do teu beijo Tá faltando você Pra associar o meu desejo Tá faltando você Pra sentiar a minha cama Nos braços da mulher que ainda te ama Oi, carícia! E vai me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louca Tudo é triste sem você Sem você Meu mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você Tá faltando você Tá faltando você Pra sentiar a minha cama Tá faltando você Tá faltando você Tá faltando você Pra sentiar a minha cama Nos braços da mulher que ainda te ama Querer do querer se vai querer me querer Querer mal, querer bem O ninguém é de ninguém Querendo querer se vai querer Me querer, querer mal, querer bem O ninguém é de ninguém Todo mundo saca que o Playboy gosta de se ir a onda Onda Mas eu quero ver até onde você quer chegar Quando a gente fica love, love de perder a contar Mas a incerteza bate quando você não está Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está se esvendo a hora de dizer adeus? Será a mais pura verdade tudo o que me prometeu? Será? 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 Tudo bem De querer me querer bem É namoro ou amizade, diz pra mim Neném Tá legal, tudo bem De querer me querer bem É seu amigo ou só vai curtir lá, meu bem Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será? Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será? 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 Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será? Diga lá, meu bem Gaviá 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 E quando eu chamo para viajar, ela diz Se for de ônibus, quero não Mas se o dinheiro tá na mão Eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão Eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão Eu só vou de avião Olha que eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando eu chamo para um motel, ela diz De graça, quero não Mas se o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão Dinheiro não viu, calcinha subiu Tu quer sair comigo lixo? Só uma vezinha, meu amor Ah, meu bem, dinheiro não viu, calcinha subiu Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau, crau Ele chega de mansinho Diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido capinho, mito da garanhã Só quer me traçar Além de tudo é mentiroso Se acha gostoso e não é bem assim Diz que os amigos que comeu da fruta Que bebeu da fonte Mas só comeu capinho Amiga, não acredite nele Pra você não se dar mal Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele chega de mansinho Diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido capinho, mito da garanhã Só quer me traçar Além de tudo é mentiroso Se acha gostoso e não é bem assim Diz que os amigos que comeu da fruta Que bebeu da fonte Mas só comeu capinho Amiga, não acredite nele Pra você não se dar mal Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau Jogo sai pra lá É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não tosa Eu posso, você não fode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não tosa Eu posso, você não fode Barba, cabelo e bigode E forró E mexe com ela! Eu chego com ela, a galera se admira O que é que tu tá fazendo pra ficar com essa mina? E é barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode E é barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode E a galera conversa Onde eu vou eu levo ela E ficam me perguntando Se a mulher é uma fera O que é que ela faz? Você só fica afilorado Eu tô vendo seus pneus Tá todos quatro aliados E barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode E é barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode Comigo é assim Barba, cabelo e bigode Forró, mexe com ela E o Wesley dos teclados E a galera com inveja Onde eu vou eu levo ela E ficam me perguntando Se a mulher é uma fera O que é que ela faz? Você só fica afilorado Eu tô vendo seus pneus Até ele até o futuro De barba, cabelo e bigode Bamba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode E é barba, cabelo e bigode, barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa, eu posso, você não pode E é barba, cabelo e bigode, barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa, eu posso, você não pode E é barba, cabelo e bigode, barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa, eu posso, você não pode FANDA DOMINIO 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 Mais uma noite sem você Mais uma noite aqui sozinho Eu não consigo te esquecer Não sei viver sem seu carinho Coloquei a melhor roupa Só pra você Só pra vocês Fiz o meu melhor perfume Só pra você Pra vocês agora Passei horas no espelho Me arrumando Andei pela casa inteira Te esperando Mas se você já não me amas Por favor Não me procure mais Meu coração Tem sentimento e sofre Chora Com o que você me faz Mas se você ainda me quer Por favor Não me maltrate assim Me tira desta ansiedade Vem Vem E vem pra mim Eu já não aguento mais O que? A solidão Sei que maltratar demais Meu coração Fico olhando o telefone Pra ver se toca Já são três horas da manhã E você nada E você nada Mas se você já não me amas Por favor Não me procure mais Não me procure mais O meu coração Tem sentimento e sofre E chora Com o que você me faz Mas se você ainda me quer Por favor Não me maltrate assim Me tira desta ansiedade Vem Vem E vem pra mim Me tira desta louca Ansiedade Vem Vem E vem Vem pra mim Vem Vem todo mundo Já vinharam né Curtir a sua noite aqui com a gente E o Dinho Blue O Alemãozinho Dr. Ross Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos Nós dois Na época de Noé Olha bem meu amor O final da odisseia Terrestre Sou a dor e você será Minha pequena Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço distante Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu é assim Pra gente voar Sobre o rio Perú Jogada Gasta Toda a terra Reduzida Reduzida A nada Nada mais Minha vida é um flash De controles Botões Antiatômicos Olha bem meu amor É o fim Do de séia Terrestre Sou a dor e você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço De um instante Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Oh, 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 oh Que amor é esse menina Que voa mais alto no peito Um balão no céu de anil Tentado em noites de São João Não vá me dizer, ó criança Que não sabe dançar nessa dança Nessa noite tão linda Que jurei o meu amor Passa o tempo que for você Teu amigo Passa o tempo que for você Teu irmão Será que é sonho Realidade? Eu não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Que amor é esse menina Que voa mais alto no peito Um balão no céu de anil Tentado em noites de São João Não vá me dizer, ó criança Que não sabe dançar nessa dança Nessa noite tão linda Que jurei o meu amor Passa o tempo que for você Teu amigo Passa o tempo que for você Teu irmão Será que é sonho Será que é sonho Realidade? Eu não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Nos meus sonhos vou te amar Passa o tempo que for você Teu amigo Passa o tempo que for você Teu irmão Passa o tempo que for você Será que é sonho Realidade? Eu não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Levitar, levitar Estou pedindo não me ligue mais Eu não encontro outras para o som A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em vão Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancadas Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Segue seu rumo, eu vou seguir o meu Eu vou fazer o que a razão me diz Perdeu a graça, o sonho se perdeu E sendo assim não dá pra ser feliz Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancadas Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor